Você falou que... Temos uma missa negra, inclusive, desculpe interromper, vocês estão convidadíssimos, assim, a participar. Você ficou... Lembra que o Regis Tadeu falou que tem um disco que era uma missa negra lá do B? Ah, tem, tem, tem. Aí você ficou... Era uma mulher que ficava... Midnight Mass, não, isso é uma série. Black Mass. Black Mass. Colocam uma mulher, assim, como ela vê ao mundo, e aí começa, tal, não sei o quê. Aí ele falou, pode procurar aí no do Regis Tadeu, bem legal. Então, você ficou curioso com a missa negra, não foi? Fiquei, mas onde é essa missa negra? Então, a missa negra a gente vai fazer agora num lugar próprio. A gente fazia antes na sede, agora como o público aumentou muito, nós somos quase um milhão de pessoas no TikTok. Nossa. É, a gente vai fazer num... Num estádio. Maior. Vamos dar um estádio. Deu pra entender por que ele tá usando a roupa da Gucci. Vamos abrir o nosso TikTok também, né? Ah, é, nossa senhora. Todo mundo pirateando. Pelo menos o canal de cortes no TikTok. Pelo menos, porque lá as lives, gente, as lives são diretas, é contato direto com o público. Não tem aquele restrição de público, 10%. Não, 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 ela fica no feed de todo mundo. Se a pessoa não gostar, ela passa pra cima, mas se ela se interessar, ela clica na hora. Vamos fazer TikTok junto aqui também? É que a gente é muito underground, Guru. Não é mais. Nós somos fenômeno pop. O underground passou faz muito tempo. Tá, então, mas você... Então, a Missa Negra, né? A Missa Negra. A Missa Negra, ela não é aquela coisa de filme de terror que tem na vida. Ah, que pena. Não, não é. Mas ela, sinceramente, é mais bonita. Porque... Ah, tô bom. Tem... Ó, é que eu vou falar agora, eu acho que ele vai se interessar. Ah, não. Tem nudez, é isso que você vai falar? Tem nudez, é. Ah, então eu tô interessado. Mas aí a sua mulher vai trazer problemas com ela. Não, a minha mulher vai junto. Ah, então tá bom. Então, assim, tem a... A Missa Negra, ela começa com a minha palestra, falando o que é luciferianismo. Depois até eu vou comentar um pouco sobre o que é lucifer de fato. E depois parte-se pra parte da mulher altar, que ela entra. A mulher altar é Babylon. Que, na filosofia telêmica, é a mulher escarlate, a personificação da deusa, né? Mãe de todas as abominações, enfim. E para os tantristas é Shakti. Então, aquele princípio feminino do tantra, que faz a triangulação oposta do hexagrama, né? O triângulo pra baixo é o sagrado feminino. O triângulo pra cima é o sagrado masculino. A intersecção dos dois é o iluminado. Então, na Missa Negra você tem a presença de Babylon, da mulher escarlate. Tem uma série de liturgias, de fundamentos que tem ali. Depois consagra-se com o cálice de Babylon. E depois segue-se para o nascimento do bebê do abismo, que é o homem renascido, na lei de Telema, para o novo Aeon. Enfim, eu não vou dar mais detalhes, mas é uma cerimônia muito bonita. Não tem nada a ver com energia negativa. Apesar de nós usarmos preto, caveira, porque faz parte da nossa identidade visual pra afastar os incautos. Nós, luciferianos, usamos esses arquétipos, que foram colocados sobre nós na Idade Média, pela igreja, justamente pra manter ali o povo chato, conservador, mais afastado. Então, durante a Missa Negra nós temos essa roupagem, essa estética, mas é um evento bem bacana. E depois tem a celebração, que é um sabalus feriano, que é um culto à carne também. Então, se aproxima muito daqueles cultos dionisíacos, né? E os cultos báquicos, onde você tinha a festa da carne, e que hoje nós temos ainda, o carnaval, por exemplo, onde se cultua também a carne. Então, a primeira parte da Missa Negra cultua-se os valores espirituais do homem, sua união com o todo, e na segunda parte tem o culto à carne, o culto à alegria, a felicidade e o prazer. A carne que você está falando, o que tipo de carne? A carne do churrasco? Enfim, eu pensei que eu estava bem compreendido. Não, não, se você já é mais claro. A questão sexual mesmo, a questão de prazer, fornicação. Como é que funciona isso? Não, fala com termos lúdicos. É, termos lúdicos. O YouTube não gosta. É, então, não, é um culto ao prazer. Então, você fica livre ali para você combinar, né? Enfim, arrumar parceiros, parceiras. Um crush. É, coisas do tipo. Um crush. Tem gente que vai na nossa Missa Negra para fazer crush na área do ocultismo. Ah, entendi. E mais de um polycrush. Enfim. Muito bom. Aí você ficou extremamente interessado, né? Não, não. Não, não. Só estou entendendo, né? Mas é mais ou menos, então, como se fosse um... Assim, um Rodrigo Faro, só que ao vivo. Nossa, que termo, velho. Basta. Quer namorar, assim, né? Só que uma coisa mais... É, mais luciferiana. Mais moderna e tal. Sem hipocrisia, vamos dizer assim. Entendi. Então, o pessoal vai lá, então, para se deliciar com os prazeres da carne. É, na segunda parte, né? Na primeira parte. Tem uma chastaria com esse nome. É, do Raul Gil. Prazeres da carne. Olha que sabedoria desse... Prazeres da carne. Desse senhor. Olha que... É, do Raul Gil. Filhada, velho safado. Que velho filantra. Olha isso. É sabedoria. Entendi. Isso aí está me lembrando um pouco aqui. Mas, assim, sem brincadeira. A libido é o que te mantém vivo. O dia que você perde a libido, você entra em um processo catabólico, energético e total. Para Freud, por exemplo, não é à toa que Freud ateu do jeito que era. Não, não existe nada. Mas a libido existe. Mas se todos ali são adultos e sabem o que estão fazendo... E com muito respeito também. Está tudo maravilhoso, né? Com muito respeito. Com muito respeito. Gostei dessa coisa. Porque a primeira lei... Não é? A primeira lei... A primeira lei... A primeira lei satânica é não interferirás o espaço de outro. A menos que seja chamado. Então, a primeira coisa da missa negra e depois, no after, é respeite todos, principalmente as mulheres. Se te der abertura, aí é com você, né? Pode fazer uma fila e todo mundo para o lugar. Mas tem que ter respeito. Tem que ter parcimônia, né? Me veio à mente aquele filme do Tom Cruise, que é muito amor. De olhos bem fechados. Eyes Wide Shut. Tem alguma inspiração nisso? Tem. Tanto que a música de abertura do pacto, quando eu faço o pacto no meu templo, a cerimônia, a música é a música do Eyes Wide Shut. Aquela música que toca no filme, né? Daquela música maravilhosa, inclusive. Ela é uma missa católica rezada por padres ortodoxos romenos, ao contrário. Então, você tem a inversão da energia. Se lá eles estão só cultuando a parte espiritual e elevada e sublime do homem, quando você reverte, você traz a energia oposta de culto ao quê? A sua parte material, sua parte física, o corpo, que também era cultuado no Tantra. No Tantra, você tem o culto à parte espiritual, com as meditações e os mantras, mas também você tinha o culto à parte sexual, que era o Maituna, o sexo sagrado tântrico. Inclusive, muitas ruínas da Índia, você tem... Ah, sim, sim. É bem legal, inclusive. São bem criativas. Mas então, tudo bem. Então, você começa lá com a música e tal, não sei o quê. Faz todo um ritual. Pois, Nicole Kidman. Aí tem lá, vocês têm várias... Como é que pode... Como é que chama? Quartos! Quartos? Você tem quartos? Não, isso não. Aí já é outro babado, né? Aí a pessoa procura a parte, o rolê e tal. Não, eu fiquei imaginando uns colchonetes assim no chão. Não, não. Vários colchonetes, umas almofadas e tal. Não, não. Mas você fica nu nesse evento? Não, quando tem alguma coisa de magia sexual, sim. Às vezes, por exemplo, a gente não, por uma questão de, sei lá, de não deixar a pessoa à vontade, a gente não faz o pacto com a pessoa nua. Mas é possível você fazer o pacto com a pessoa nua, não tem problema nenhum. Mas a gente, por uma questão de que a gente está nessa sociedade hipócrita, é velada no templo. Quando tem algum exercício de magia sexual, aí as pessoas praticam a parte. Eu ensino e elas praticam a parte, porque tem os cursos do tempo. E aí as pessoas praticam, os casais praticam a parte. E eu e a Raquel, a gente pratica também a parte. Então é uma coisa bem a parte, tudo a parte. A parte? É, dona Raquel que está ali, ó, com a cabecinha baixa ali, ó. É, a gente pratica magia sexual, que é a red magic, né? A magia vermelha, magia do dragão. Então é a magia que você vai trabalhar coisas com uma energia maior. Porque magia sexual, meu, não tem o que você segura. É maior do que você usar sacrifício animal, maior do que, maior do que, maior do que tudo. Porque o poder do orgasmo é a fonte da vida, né? É verdade, é a maior força. É, o Crowley falava, uma gota de sêmen é o equivalente a milhares de animais que você pode usar. De bombas atômicas. É, é verdade. É, mas você sabe que essa é o poder da energia sexual, ele estava, ele estava me agredindo ultimamente. Porque eu estava tendo... Estava contra você. Eu estava tendo, como é que ele chama? É um orgasmo, é, cefaleia orgasmática. Estava tendo dor de cabeça depois da... Exatamente. Caramba. É. Pode ser porque a energia estava subindo muito para a cabeça. Quando você tem esse momento de orgasmo, a energia sobe, Kundalini sobe. Pode ser que estava acontecendo... Fumbada fatal. Fumbada fatal. Aí eu caía no chão e minha mulher entrava em pânico. Desmaiava? Chegava a desmaiar? Não, só caía de dor e me contorcia. Caramba, mas o orgasmo é pra ser prazeroso. É, eu imagino que sim. Tem técnicas tântricas que o cara fica tendo orgasmo 20 minutos. Parece um porco. Isso é interessante. Quando ele fica segurando, né? Tem um nome isso também no Tantra. Tem uma técnica que você tem um orgasmo sem ejaculação também. Ah, sim, sim. A gente aprendeu. Inclusive, eu vou me graduar em... Você vai faltar no podcast, é isso. Não, mas é um sábado por mês só, pra gente também. Você vai fazer o curso de Tantra? O curso de Tantra. Com o quê? Com o Otávio Leal? Com o Otávio. Lá no... Ah, eu fiz com ele. Eu sou iniciado com ele, milarepa. Com ele. O Mãe Amor, não é? O Mãe Universidade. Isso, o Mãe Universidade. Inclusive, em breve, nossos patrocinadores. É verdade. Um abraço pro Otávio. Acho que o Otávio esteve aqui essa semana. Sim, sim. Até me deu um presente ali, ó. O Terminator que tá ali, olha lá. É dele? Ele que deu. Ah, bacana. Qual que eu tenho? Cadê o Terminator? Tá vendo ali, ó. Ah, foi o Otávio que deu. É? Uh-huh. Um abraço pro Otávio. Um abraço pro Otávio. Um abraço pro Otávio. Um abraço pro Otávio pro Otávio.